Gostaria de usar desse meu tempo de grande expediente, não vou usar todos os 15 minutos, mas gostaria de usar parte dele para fazer um esclarecimento a este plenário e chamar a atenção para um fato que eu acho que é muito relevante para a cidade de Porto Alegre e que está passando batido no debate público, especialmente aqui nesta casa. Recentemente tivemos aqui o recebimento do presidente do IAB-RS para falar, dentre outras coisas, também sobre o centro de convenções da nossa capital. Para quem não acompanhou o desenrolar da história, o centro de convenções estava sob pregão eletrônico para a contratação do projeto arquitetônico e a CAL, juntamente com o IAB, entraram com o ofício e fizeram com que o TCE suspendesse o pregão eletrônico, botando em risco o recurso alocado para a construção do centro de eventos em Porto Alegre. Eu me recordo do ano passado, quando eu fiz uma fala nesta tribuna, dizendo que Porto Alegre era o não-podestão, que nada podia nessa cidade, até o vereador Moisés me acompanhou em algumas das falas nesse quesito. E eu acho que aqui nós estamos vendo, diante de nossos olhos, mais um grande exemplo de Porto Alegre sendo o não-podestão. É muito curiosa essa suspensão do Tribunal de Contas fez ao pregão eletrônico para a contratação do projeto arquitetônico, porque o pedido, o ofício feito pelo IAB e pela CAL, ele traz algumas questões bem interessantes desse Parlamento saber. Primeiro que ele se ampara no argumento de que não é possível fazer um pregão eletrônico para a contratação de um projeto arquitetônico de centro de eventos, porque essa seria uma obra complexa e, portanto, não poderia ser feito um pregão eletrônico de menor custo. Acontece que o TCU tem precedentes para o uso desse expediente, dessa metodologia de pregão eletrônico e, além disso, a própria orientação do BNDES, de melhor prática, tem sido o pregão eletrônico para casos análogos a esse. Mas mais curioso ainda é saber que o ex-presidente do IAB RS, atual presidente da CAL, venceu um pregão eletrônico, um pregão de menor custo, quando a sua empresa foi contratada para fazer a reforma do gasômetro. Um prédio tombado e que exige, sim, muito mais complexidade, inclusive, do que o centro de eventos. Naquele momento, o IAB e a CAL não se manifestaram, não viram nenhum absurdo, não viram nenhum ato de má-fé ou de desplicência por parte da cidade para com o seu patrimônio ou a sua arquitetura. Eu já tinha falado na presença do presidente do IAB RS que o IAB RS e a CAL têm feito muito mais uma agenda ideológica do PT e do PSOL do que propriamente têm se importado em defender aquilo que os arquitetos e urbanistas gostariam que fosse defendido. Aliás, me parece muito mais que essas entidades têm servido como uma extensão de partidos políticos do que propriamente como uma entidade representativa que defende o interesse do cidadão de Porto Alegre nessas classes. E aí, quando o presidente do IAB trouxe a essa tribuna as críticas a um modelo feito para o centro de convenções e ainda somou a isso as críticas a Carris, a gestão da Carris e as críticas à tentativa de privatização na mesma, aí eu tive como prova de que não se tratava de um discurso técnico ou de alguma importância para com os arquitetos e urbanistas, mas sim de uma agenda ideológica muito clara e partidária. Vereador Ricardo Gomes, lhe concedo a parte. Vereador Felipe Camazato, quero também me associar ao que a V. Exª está dizendo e fazer um registro de que este convênio, que permitirá a Porto Alegre ter um centro de eventos finalmente. Nós gostamos de dizer que Porto Alegre tem uma vocação para turismo de negócios, mas falta a Porto Alegre um espaço como esse. Esse foi um convênio firmado com o governo federal, no valor de 60 milhões de reais que vem do governo federal para Porto Alegre, para um equipamento que faz falta. Porto Alegre perde muitos eventos, inclusive eventos de conhecimento, como os eventos médicos, pela falta de um equipamento como esse. A equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico dedicou muito esforço e a Secretaria de Parcerias Estratégicas fez um trabalho sublime para conseguir resgatar esses 60 milhões de reais que Porto Alegre perderia pelo fim do prazo para a construção desses centros de eventos. Agora que se conseguiu, há muito esforço, identificar um terreno, o que até então não havia sido feito em três anos de vigência desse convênio. Identificar um terreno e conseguir a parceria da iniciativa privada para que nós possamos dar a Porto Alegre um equipamento como esse, um equipamento que favorece o crescimento econômico, que favorece a dispersão do conhecimento. Agora é a hora das travas ideológicas tentarem barrar o investimento. E é por isso, por estes aspectos, que tanto Porto Alegre tenta fazer as coisas e não consegue. É por isso e por essas posições ideologizadas que nós não temos até hoje o Cais Mauá, que nós tanto tempo levamos para duplicar a Avenida Beira Rio, que nós tanto tempo levamos para ter a Orla, e há tanto tempo já estamos levando para ter esse centro de eventos. Então eu quero parabenizar e me associar ao que disse a Vossa Excelência, dizer que é fundamental, fundamental para a economia de Porto Alegre que nós possamos destravar o andamento deste processo que está, no meu entender, indevidamente travado. Parabéns, vereador. Muito obrigado, Ricardo. Eu acho que fica claro aí, portanto, que existe alguma coisa muito estranha no ar com relação a essa suspensão de pregão. Porque, assim, vamos lá, né? A CAU e a IAB já estiveram contra os projetos do Cais Mauá, a CAU e a IAB já estiveram contra o Pontal do Estaleiro, já estiveram contra a reforma da Orla, agora se colocam contra a forma com que estamos adotando aí a construção do centro de eventos. É uma agenda totalmente anti-desenvolvimento, mas caralho de uma agenda técnica, e é isso que tem que ficar claro. E a gente, enquanto parlamento desse município, atendendo o interesse da população, não podemos deixar que meia dúzia, meia dúzia de pessoas, de extremistas ideológicos, mascarados aí de uma agenda técnica, porque é o que está acontecendo, é o que parecem ser, por favor, me provem errado, estejam travando novamente Porto Alegre para que ela continue aí como não pode estão. E aí eu aproveito a fala da vereadora Mônica, quando ela trouxe o que o jornalista Paulo Germano tem publicado aí nos últimos dias, porque isso é uma das coisas que mais me chamam a atenção. Porto Alegre está tendo aí a perigo, correndo o risco de perder os 60 milhões de reais de recursos federais para construir o centro de eventos, e a imprensa nada fala sobre isso. Emitiu uma pequena nota, um ou outro jornalista somente, o único jornalista que fez, que deu uma matéria maior sobre o caso, foi o jornalista Felipe Vieira. O único. E me causa, assim, eu fico até surpreso que uma coluna, como é a coluna da Zero Hora, que era para abordar Porto Alegre, prefere falar sobre as pichações de nome de árvore do que botar na... deixar o cidadão de Porto Alegre, vereador Moisés, a par dos fatos de que um grupo organizado, ideológico, está tentando impedir a construção dos centros de eventos e fazer a cidade perder recursos. Tudo porque, ao que tudo indica, não foi o seu grupo, o seu grupo não estava sujeito a ganhar ali o concurso público de projetos ou conseguir participar do pregão. Porque quando ele mesmo participou e venceu o pregão, igual a esse no passado, aí ele não questionou. Então me estranha muito o comportamento do IAB e da Cal e eu gostaria muito que o Tribunal de Contas do Estado, o TCE e todas as demais instituições a incluir aí os parlamentares dessa casa, se apropriassem devidamente dos fatos para que o interesse público de Porto Alegre fosse preservado e o interesse público da cidade é sim de fazer usufruto desses 60 milhões de reais para a construção dos centros de eventos. Vereador Nedo, eu lhe concedo a parte. Vereador Felipe, meus cumprimentos pela sua colocação, extremamente importante. tenha o total apoio da Frente Parlamentar do Turismo, porque isso é uma vergonha para Porto Alegre. Agora também é o resultado das omissões que nós temos em Porto Alegre. Como é que o Instituto de Arquitetos do Brasil vai ser dirigido por tanto tempo por pessoas ideológicas, por xiitas lá, estragando a nossa cidade? Também é por nossa omissão. Onde estão os verdadeiros arquitetos aqui que deixam que a sua entidade mater seja pessimamente dirigida? Contra a cidade, contra a cidade, é uma vergonha. Quando ganham uma licitação, pode. Agora, quando perdem, entram e dizem, não, essa licitação não pode ser feita dessa forma. Mas a Procuradoria do município já está fazendo a defesa. Acho que nós devemos ir lá no tribunal para explicar detalhadamente que isso é contra a nossa cidade. Nós precisamos construir uma cidade bela. Nós somos a terceira capital em eventos. E agora, quando nós temos uma possibilidade de crescer, nós mesmos, os porto-alegrenses, estragam essa possibilidade. Vereador Adelir. em boa hora, vossa excelência Camosato, traz importante debate. Eu acho que é assim que tem que ser discutido. Acho que a tônica maior deve ser em relação ao Tribunal de Contas do Estado, porque ele é, de fato, o controlador, que tenha posições políticas e ideológicas, seja nos sindicatos arquitetos, recentemente teve eleição no órgão de classe, na Cal, aqui falou o IAB, a questão toda, eu tenho, por exemplo, muitas divergências com o Tribunal de Contas do Estado. Eu não concordo com muitas coisas que fazem, como não concordo com muitas coisas com o Ministério Público. Esse é um verdadeiro debate, é sobre essa questão que nós devíamos nos concentrar. É correto ou não é correto? Por exemplo, sobre a questão do resto da orla, também não tenho a mesma posição que alguns tiveram sobre a obra do nosso Jaime Lerner. Eu, por exemplo, acho que ele tem ideias interessantes. Outros aqui talvez estivessem tão boas quanto, mas esse é o verdadeiro debate. Sem entrar na polêmica, eu acho que Vossa Excelência coloca um bom debate. Obrigado, Adelir. E, bom, sem mais delongas, gostaria de então agradecer a atenção de todos e pedir mais uma vez que a Câmara se aproprie do tema para que a gente não deixe, ou pelo menos influencie para que Porto Alegre tenha seu centro de eventos o mais breve possível. Obrigado. Obrigado.